Só hoje eu desisti de nós mil vezes E te odiei por mil razões diferentes E aí você sorriu, já era Me convenci que era impossível E que amar demais representava perigo E aí você me olhou Já era Já era de se esperar, não é Quem já sofreu por amor desconfia da flor Mas olha que loucura, né Te vi e os meus olhos mudaram de cor Antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você O seu cheiro já seria o bastante Pra me fazer repensar no que eu disse antes Eu finjo não querer Mas já era A vida sempre coloca a gente em perigo E você com medo de ser E você com certeza é o meu preferido É só um toque seu Já era Já era de se esperar, não é Quem se faz de forte costuma ter medo da dor Mas olha que loucura, né Te vi e os meus olhos mudaram de cor Antes da gente dar nome já era pra sempre E eu com medo de ser E eu com medo de ser Sem você Só você Só você E eu com medo de ser